Mahmoud Abbas, líder da Autoridade Palestina, que controla a Cisjordânia e parte de Jerusalém, declarou que a organização está pronta para assumir Gaza como parte das soluções de paz ontem. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que seu país não tem interesse em governar Gaza após o fim da guerra. Vamos colocar aspas aí, por gentileza, do Abbas. Está aqui, Gaza é uma importante... Segundo ele, Gaza é parte integrante do Estado da Palestina e assumiremos todas as nossas responsabilidades no âmbito de uma solução política global para a Cisjordânia, a faixa e Jerusalém Oriental. Traz para cá de novo, Duda, Matheus, porque, inclusive, essa informação, quem deu foi o nosso Alexandre Borges, é um contexto interessante, né, Alexandre? Porque há ali também uma disputa pelo controle de Gaza, né? Israel não quer entrar nesse circuito, mas a Autoridade Palestina dá esse indicativo, né? Só para o pessoal ficar familiarizado, quer dizer, você tem, em nome dos palestinos, você tem duas organizações que falam, você tem o Hamas, terrorista, bárbara, e você tem o FATAR, que também não é, ninguém é santo ali no FATAR, é a organização que vem do IP, que vem da organização fundada pelo I.S. Ararafate, lá atrás, se vende ao mundo como os moderados, como a centro-esquerda laica, mais democrática, eles disputaram Gaza com o Hamas e perderam, e é por isso que o Hamas, desde 2007, comanda a Gaza. Então, foi para a Cisjordânia, que é uma outra região de Israel, né, o que os americanos chamam de West Bank, a gente chama de Cisjordânia, e eles administram ali aquela região, e quando ele fala de Jerusalém Oriental, é uma parte, porque Jerusalém é essa cidade fundamental para as três grandes religiões, o judaísmo e o cristianismo. Então, você tem uma parte de Jerusalém, que é administrada por uma parte, governada pelos israelenses, com livre trânsito para os cristãos. Bom, tem, então, uma mudada, mas, dizendo, olha, eu sou pratoriente da Palestina. Se você considerar a Palestina um país, um Estado, né, ali sediado em Ramallah, onde ele fica, que tem aquela bandeira que o pessoal que apoia a Palestina, uma bandeira com um triângulo vermelho e uma faixa preta, uma branca, uma verde. Enfim, aquilo é o símbolo que se usa para falar de Palestina, mas é o símbolo da organização chefiada e liderada pelo Mahmoud Abbas. Então, ele está dizendo, olha, da mesma maneira que a gente administra e a gente tem condição de cuidar ali do que vocês devem para a gente de Jerusalém, a gente também pode, como a gente quis cuidar já, de Gaza. Então, ele está assinando para dizer que não vai ter um vazio de bandeira ali, porque é uma coisa importante. Quando o Netanyahu diz, é importante dizer, olha, a gente não tem nenhum interesse em controlar a Gaza permanente, a gente está indo lá para pegar o Ramais, para pegar esses criminosos, esses terroristas, tirar, matar, eliminar, prender, fazer... E, a partir daí, você vai precisar de um novo governo para aquela região. Quando eu não quero governar, a gente aqui, Israel, não tem nenhum interesse para também esvaziar um pouco essa ideia de que é um esforço colonial, que Israel quer, imperialista, dominar uma área que ele já dominava e saiu unilateralmente em 2005. Então, não faz sentido, mas existe. Então, o Abbas diz, olha, a gente está pronto. Na hora que chamar, a gente chega e toma conta o que é realmente uma solução para se fazer ali com a região. Agora, Israel vai sair totalmente? Eu acho difícil, porque Israel, acho que a partir de outubro, que você sair totalmente, você tem o risco muito de criar ali um paraíso para a criação ali de terrorismo, de células de terror, que voltam em algum momento contra o próprio Israel. Então, Israel pode até deixar a gestão da região, como já faz com as chamadas de zona da Cisjordânia, deixar a gestão com a autoridade palestina, mas sair totalmente como tinha sete me parece difícil e arriscado para a própria segurança. Duda Teixeira. Eu vou comentar, então, a questão do Mahmoud Abbas, da autoridade palestina, mas antes eu queria só consertar uma informação que eu passei aqui. Acabei de receber uma informação, o Wilson que gosta disso, né? Breaking news. Não, eu não sei o celular que já está... Aqui, agora há pouco, eu estava com o meu olhinho aqui no celular, porque tem fonte me passando coisa aqui. Tá, mas o que eu acabei de receber é que quem bloqueou a saída dos brasileiros hoje foi o Hamas. É, tá? Porque, então, voltando, são dois postos de checagem, um do Hamas e o outro do Egito. Os israelenses estão no posto do Egito, mas quem bloqueou foi o Hamas, tá? A informação que eu acabei de receber aqui é de uma fonte confiável. Estou perguntando se eu posso dizer quem que é, tá bom? Bom, sobre o Mahmoud Abbas, então, da autoridade palestina, e a nota, muito do que eu sei do... Borges publicou, então, hoje de manhã, tá? O Mahmoud Abbas está com tudo, ele está com a bola toda, porque ninguém quer se meter na faixa de Gaza na hora que essa guerra acabar, né? Israel já falou, eu não vou entrar lá, o Egito também não quer entrar, e, legitimamente, o governo da faixa de Gaza é a autoridade palestina, porque isso foi assinado lá com os acordos de Oslo, lá atrás. A autoridade palestina não está lá governando, o Alexandre explicou isso um pouco, é porque o Hamas deu um golpe de Estado em 2007, né? Mas, então, é bom, é bom que o Mahmoud Abbas, da autoridade palestina, fala, eu vou lá e assumo essa história aí. Gaza vai estar, em grande parte, destruída, vai sobrar alguns terroristas lá, e precisa de alguém com vontade e coragem para entrar lá depois e falar assim, olha, agora eu vou ser o governo desse território aqui. Mahmoud Abbas é um cara que a última eleição dele foi em 2006, é uma pessoa que não fez eleição desde então, ele está lá por inércia, é um cara que tem várias indicações de corrupção, há uma oligarquia, uma cleptocracia na autoridade palestina, mas é quem a gente tem e que topou fazer isso daí. Vai ter uma... Os Estados Unidos vão apoiar ele nisso daí, e Israel, aí é uma questão também, assim, um dos motivos do Benjamin Netanyahu ter dificuldade de continuar no governo depois dessa guerra, é exatamente essa questão da autoridade palestina, o Netanyahu sempre foi muito avesso a conversar com a autoridade, ou a dar poder para a autoridade palestina, mas é a autoridade palestina que nós todos temos para preencher esse vácuo que vai se abrir na faixa de Gaza. Então, Mahmoud Abbas está com a bola toda, e que bom que ele tope fazer o trabalho dele, que é ir lá e governar a faixa de Gaza depois disso tudo. Está certo. Alexandre Borges, obrigado. Opa, complemente, querido. Só uma coisinha rápida, depois dessa aula do professor Duda, ele falou que... Ele deu essa aula aí sobre o Fadá e o Ramal, na minha cabeça ficou claro que, infelizmente, o povo palestina tem que decidir entre violentos autoritários golpistas de um lado e corruptos do outro. Nós, brasileiros, imagina, a gente nunca precisou ter que passar por isso. Então, que sorte que nós não temos de ter que decidir entre golpista, violento de um lado e corrupto do outro, não é, Duda? É uma coisa brasileira, né? Os nossos problemas são mais prosaicos, meu cara Alexandre Borges. Os nossos problemas são bem mais prosaicos, meu cara Alexandre Borges. Aqui, o problema aqui é a chocicletocracia. Ô, meu querido Alexandre Borges, obrigado pela participação aqui no meu dia. Espero contar aqui com a tua participação. o chat adorou a tua entrada e pode contar que eu vou te sugar o máximo possível aqui no meio-dia porque o chat adora você. Então, e aí, é a tua análise, é sempre uma análise substancial e que enriquece as nossas tardes aqui no meio-dia em Brasília. Obrigado, mestre. Obrigado, meu cara. Como dizia aquela propaganda antiga, use e abuse. Obrigado, Duda. Um abraço a todos. Tchau, Alexandre. Tchau, Alexandre.